Todas as pessoas que estão buscando elevação de consciência, elas estão mudando a sua vibração. Então, a pessoa que está vibrando, por exemplo, na raiva, no ódio, na culpa, na vergonha, ela tem uma vibração baixa. Se ela passa dos 200, se ela chega na vibração da coragem, já é uma mudança muito grande. Ela abre um campo de possibilidades para ela acertar a inteligência inata do seu próprio corpo. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, ele visa exatamente treinar as pessoas para que o seu corpo deixe de ser refém dos seus programas emocionais negativos, que é exatamente a mente subconsciente. Então, a mente subconsciente, ela está ancorada no corpo. Aí você diz, Wallace, mas como assim está ancorada no corpo? É porque o corpo, ele recebe a química das emoções. E quando você bombardeia suas células todo dia com moléculas da emoção de raiva, moléculas da emoção de culpa, moléculas da emoção de medo. Então, o corpo fica recebendo todo dia aquela informação. Praticamente, o seu corpo fica viciado. E as células que estão acostumadas com aquela programação, elas ficam mandando informação para o cérebro para produzir mais química daquele tipo. Por isso que os estudos científicos mostram que a grande maioria, infelizmente, a grande maioria das pessoas passa a vida inteira no mesmo nível de consciência. Elas não sabem como sair dali.